Caixa Econômica Federal informa a abertura da segunda agência na Ilha do Marajó em novembro e informa atraso em Souri. A Caixa Econômica Federal confirmou que ainda em novembro a agência de Portel será inaugurada, mas não definiu uma data exata. O comunicado foi feito por meio de nota que informou também o atraso na construção da unidade no município de Souri. Já em Souri, o banco diz que houve atraso na entrega de material. Polícia Militar prende suspeito tentando se livrar de drogas aqui na Ilha do Marajó. Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar em breves aqui no arquipélago do Marajó prenderam ontem, dia 9 à noite, um suspeito de tráfico de drogas portando 18 pedras de ox. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a polícia civil. Incêndio destrói oito casas aqui na Ilha do Marajó e Brigada Municipal faz alerta. Um incêndio de grandes proporções pode ter destruído oito casas em Afuá, no arquipélago do Marajó. Ainda hoje, a Brigada de Incêndio Municipal deve terminar o trabalho para oficializar o número de residências atingidas e fazer a perícia para confirmar se as chamas foram causadas por vazamento de gás. Castanhal anuncia Wilton Bezerra como novo técnico para a temporada 2024. O Castanhal anunciou ontem, quinta-feira, dia 9, a contratação de Wilson Bezerra para o comando técnico da equipe. O novo treinador do Japiim tem longa trajetória como auxiliar técnico com passagens por clubes como Esporte, CRB, Náutico, Ceará, Curitiba, Santa Cruz e Ponte Preta. Como auxiliar permanente, Wilton conquistou o Campeonato Paraense de 2021 pelo Paysandu da Curuzu. Tchau, tchau, tchau.